Como o conhecimento vindo dos Espíritos pode chegar a mais pessoas sem parecer que seja propriedade de uma religião, mas de toda a humanidade? As questões 799 a 801, que são a influência do Espiritismo para a marcha do progresso, acredito que deva ter nascido daí. É muito interessante essa pergunta, e aí eu vou aproveitar para fazer um comentário mais largo, por favor, Rubens. A gente observa que logo no começo do surgimento da mensagem espírita, a palavra Espiritismo era usada num contexto diferente do que ela é usada hoje. Então, você vai encontrar, por exemplo, na obra de Léon Denis, e expressões do tipo, o Espiritismo na Antiguidade. Não, espera aí, não é o Espiritismo na Antiguidade. São os fenômenos mediúnicos, não é isso? São os fenômenos mediúnicos na Antiguidade. Não, o Espiritismo no Antigo Espiritismo é Espiritismo. Mediunidade é mediunidade. E aí, complicado, mas existem algumas coisas assim. Se você perceber, a segunda parte do livro dos Espíritos chama como? Vida Espírita. Não é vida espírita, é vida espiritual, mas o nome da parte é vida espírita. O mais correto é que fosse vida espiritual. E, considerando que a obra é de 1857, e tem essa pergunta lá dentro, dizendo qual a influência do Espiritismo na marcha do progresso, a gente fica pensando. Se o livro foi para o pré-elo antes dele ser produzido, e a pergunta estava lá dentro, e se a gente diz que o Espiritismo surgiu quando a obra foi publicada, de que Espiritismo Kardec está falando quando pergunta sobre a influência do Espiritismo na marcha do progresso? Então, existe, em alguns momentos, logo do começo do movimento espírita, o uso do termo Espiritismo para representar as verdades espíritas. A reencarnação, a mediunidade, o mundo espiritual, a imortalidade da alma. Isso são verdades espíritas, mas não são propriedades do Espiritismo. Existem diversas doutrinas, diversas, na atualidade, que acreditam na imortalidade, na reencarnação, na lei de que você fez, no mundo espiritual, na comunicabilidade dos Espíritos. Ah, não é Espiritismo. Não é Espiritismo. Mas as verdades espíritas, elas estão na lei da natureza, e não têm como fugir disso. O que o livro dos Espíritos diz é que o Espiritismo se tornará crença comum. O que é crença comum? Que as pessoas vão saber que ele existe. Não quer dizer que será a crença única. Crença comum é que as pessoas se apropriarão disso. E a gente observa cada vez mais as pessoas ganhando intimidade com isso. E não será uma divulgação apenas pela doutrina espírita. Mas a gente vai ver uma série de outras doutrinas, também reencarnacionistas, apresentando conceitos muito assemelhados à doutrina espírita. E o que é curioso, médicos materialistas fazendo experimentações científicas e dizendo que tem alguma coisa além da matéria. Nas experiências de quase morte, o cara estava morto dentro da sala de cirurgia. Como que ele sabe quem entrou, quem saiu, o que a gente convidou? Eu estava morto e não paguei. E isso é um fato muito curioso. Outro dia passou na TV, até comentei outra vez no Fing a Fogo, passou na TV, nesses canais de TV Paga, um documentário que era sobre vida imortal, vida além da morte, um negócio assim. Tinha vários episódios. Aí um amigo meu veio reclamar, disse, eu não gostei. Por que você não gostou? Porque ele não falou de Kardec nem uma vez, falou de um monte de experimentos. Kardec não foi citado. Tipo, pô, Jorge, eu gostei de Kardec não ser citado. Porque é sinal de que isso não está circunscrito a um grupo específico de pessoas. Que essa verdade está saindo pelos poros do planeta. Que a gente está concluindo essa verdade independente da doutrina. Então, as verdades espíritas, elas caminham numa marcha muito mais acelerada do que a própria doutrina espírita. A doutrina espírita caminha e as verdades espíritas correm. E isso é muito interessante, porque a gente está vendo a verdade espírita se tornando crença comum. Não quer dizer que vai ser a doutrina espírita de Allan Kardec que vai chegar em qualquer lugar. Mas as verdades espíritas, encarnação, imortalidade, mediunidade, lei de causa e efeito. Isso, na verdade, é que vai se espalhar sobre o planeta. Quissá, sob a bandeira da doutrina espírita. Mas tem muita gente também trabalhando da mesma forma.